Shalom pessoal, Rabino Jax, estou gravando para vocês aqui de São Paulo hoje, ao contrário do Kansas, e para achar essa semana a PQ Day fez lembrar de algo curioso. Quem me conhece bem sabe que eu estudei administração de empresas na Getúlio Vargas. Não terminei, estudei. Não terminei por causa da maldita contabilidade. Eu que, sem modéstia a parte, eu fui um aluno muito bom, posso contar até que eu fui à escola inteira sem ter caderno, porque eu memorizava tudo, eu repeti a contabilidade duas vezes. Eu não conseguia passar de jeito nenhum. Até hoje eu não entendo, até hoje eu não consigo reconciliar as contas da minha conta de cheque. É uma habilidade negada para mim. Graças a Deus eu tenho outras, né? Porém, eu começo a pensar que talvez para mim seria melhor seguir os passos de Moisés, o nosso grande líder, do que ser um contador, porque eu não consigo mesmo. Moisés é um sujeito que dá a lei. Porém, para achar essa semana, ele também é um contador. Ele dá uma conta detalhada quanto de ouro, de prata, de cobre e outras coisas de valor, participam da construção do antigo tabernáculo. Então, porque se as pessoas, aquele então, povo, doaram elementos, coisas caras para construir algo sagrado, eles precisam saber exatamente o que aconteceu com o seu dinheiro e que o dinheiro foi usado de uma maneira correta. Então, essa para-chá-pecudei começa com uma conta exata de quanto ouro, prata, cobre foi usado na construção do tabernáculo, do Mishkan. E, portanto, você poderia dizer que essa é a primeira auditoria contábil da história da humanidade. E por que isso é importante? Quando alguém usa, maneja o uso do dinheiro de alguém mais, pode haver uma tentação de usar o dinheiro de uma maneira inapropriada, ficar com dinheiro que não é seu. E por isso é que profissionais de advogados, contadores, administradores, conselheiros de investimento, por exemplo, tem que tomar muito cuidado, eles têm que aderir a uma ética muito séria para evitar de fazer qualquer erro. É muito tentador você acabar usando o dinheiro que está na conta do teu cliente para comprar algo que você quer. Então, para ter a habilidade, para ter a honra de poder administrar o dinheiro de alguém mais, é importante que você seja mais além da dúvida, que não haja dúvida nenhuma sobre quem você é, sobre o teu caráter, etc. Então, Moisés faz uma auditoria para provar que nada de valor foi misapropriado. Esse assunto aparece no Talmud, em Yomá 38a. A casa de Garmo estava a cargo de assar, de fazer, todos os dias fazer o pão que era colocado no altar. Havia 12 pães que eram colocados, que eram como oferta. Eles mantinham o método de fazer, de assar o pão, de preparar o pão, um segredo familiar para que ninguém acabasse usando o mesmo método e para fazer pão para ser oferecido pela idolatria. Porém, o Talmud ensina que ninguém nessa família de Garmo, ninguém nunca foi visto comendo outras coisas, outros pães especiais, bolo, etc. Por quê? Para que ninguém dissesse que eles tinham usado a farinha dedicada ao Eterno de maneira inapropriada. A casa de Abtinaz estava a cargo de preparar o incenso que era usado, que era queimado no altar do Templo de Jerusalém. De uma maneira semelhante, eles mantinham o método de preparar o incenso, um segredo familiar, porém, nenhuma mulher da família saía em público usando perfume para que ninguém dissesse que a família tinha roubado as especiarias sagradas que deveriam ter sido usadas para o incenso do Templo. O que significa que não somente nós temos que fazer o que é certo, porém, nós nunca devemos dar até mesmo a aparência de estar fazendo algo errado. Existe um conceito muito importante na lei judia conhecida como Maratayn, Maratayn, ou seja, em Yiddish, Maritayn, ou Marisayn, que significa por causa da aparência. Ou seja, não somente você deve sempre fazer o que é certo, mas você também tem que parecer que você está fazendo o que é certo. É não o suficiente fazer o que é certo, tem que mostrar que você está fazendo o que é certo. Um exemplo clássico, por exemplo, talvez no mundo de hoje, seria, por exemplo, um judeu ortodoxo que observa plenamente as leis dietéticas judaicas, as leis da Cachurut, até entrar num restaurante não caché, porque, mesmo, digamos assim, que eles estão tomando um café num copo de papel, é algo que seria permitido, dá a aparência de que eles estão fazendo algo errado, que eles estão comendo num restaurante não caché. Então, isso é complicado. Óbvio que no mundo de hoje isso cria dificuldades, porque às vezes as pessoas têm um encontro, uma reunião de negócios num restaurante, eles têm que ir por causa do negócio, mas complica, né? E eu diria que talvez essa é parte do grande desafio de viver uma vida judaica observante e ortodoxa num mundo que não é ortodoxo. Eu penso que na minha casa, talvez meu pai claramente não era tão educado, não tinha tanta educação para o judaísmo como eu tenho, então talvez ele reconheceria o termo maratayn, porém, ele sabia isso em princípio, ou seja, ele vivia uma vida que ele não só fazia o certo, mas mostrava com os atos dele, com o dinheiro dele, que você sempre tem que fazer o certo. porque no final, e isso eu aprendi muito, que a coisa que você tem de mais valor é a tua reputação. Se você perde o dinheiro, o dinheiro vai e volta bem, mas a reputação, se você perder, é quase impossível você receber de novo. Eu acho que esse é o princípio que Moshe Rabbeinu está nos ensinando para achar essa semana. Nós temos que tentar viver, não só viver uma vida ilibada, mas mostrar que nós estamos vivendo a vida desse jeito. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, dá um like, dá um joinha aí para nós. Se você não está inscrito nesse canal, inscreva-se, recomenda para o seu amigo, para o seu inimigo. Se você não gostou, também recomenda para os seus inimigos, porque aí eles perdem o tempo assistindo. Ajude um judeu gordo do Kansas a ter mais gente no seu canal. E se você quer aprender mais sobre judaísmo, sobre vida judaica, hebraica, outro tipo de coisa, entra no site da Brit Braham, você pode se inscrever. Nós somos pioneiros na educação judaica à distância. Acabamos de fazer a nossa conferência anual em Londrina, onde eu fiz quatro conversões, fiquei super contente. E eu congratulo essas quatro pessoas que eu tenho certeza que vão assistir. E com certeza o ano que vem vai ter outra. E o ano que vem vai ser particularmente especial, porque no Rosh Hashanah será o décimo aniversário da Brit Braham. Eu tenho muito orgulho disso. Sobretudo eu agradeço a todos os nossos membros, e sobretudo ao Charton Bajio e a família dele, que tem dirigido a organização desde que a gente começou. Tá bom? Shabbat shalom.